A partir de agora, começando o programa Arte Brasil, você vai ter a chance de aprender técnicas deliciosamente fáceis, porém que requer o teu carinho, o teu cuidado, a tua criatividade, o teu jeito de fazer, o teu jeito de imprimir aquilo que você tem aqui dentro para as tuas peças. E assim, ao produzir cada uma das peças, você vai ter a certeza de que as pessoas ao comprarem vão poder não só ter um pouco do seu artesanato, mas um pouquinho de você. Isso é muito importante e faz toda a diferença, porque olha só, hoje nós temos o crochê irlandês na companhia da Neuze Valim. E ela traz um centro de mesa com a flor, essa florzinha amarela que você vai ver na imagem, que é a flor de topázio. Agora, a técnica você vai aprender sim, daqui a pouco, porque esta técnica é demais. Inclusive, daqui a pouquinho também vamos mostrar algumas das peças que são possíveis de se fazer com esse crochê irlandês e que vão deixar você enlouquecida, enlouquecido, porque é um sucesso. E quem faz sucesso também aqui no Arte Brasil, faz sucesso nos países aqui da América Latina, sucesso em Portugal, sucesso no mundo inteiro, Luiz Moreira e Irã Silva. Porque a tua técnica também tem facilitado a vida de muita gente, que show! Vem cá, meu beijo! Bom, vocês estão ótimos, que a gente já conversou, vou avisar vocês, eles estão maravilhosamente ótimos, é ou não é? Isso mesmo. E agora, esse pano é um pano especial tanto para pintura quanto para o tecido adesivado? Isso, exatamente, é a nova coleção da Estilotex Pinty Boyd. Ele já vem com essa faixinha, que são esses furinhos, que a gente chama ponto a jour. Ponto a jour. Então, você pode ver na peça que a parte de baixo, ela já é dobrada, então é facinho, você só vem alinhavando, pegando os buraquinhos, né, os furinhos, e ele fica esse aspecto bonito, esse acabamento delicado, bem alinhadinho os fios. Uma facilidade muito prática, né? E já dá um toque especial. Aquele carinho, que nem você falou, né? Carinho. A Estilotex, ela produz também esses tecidos com muito carinho, né? Ele valoriza o produto, como ele é faixinha, é muito mais rápido para quem pinta o borde, porque daí você colocou no meio, ele já vai dar outro requinte do que o pano inteiro, que você tem que projetar um desenho maior, um bordado maior. Então, tudo isso agiliza para vender e é um mimo. Bem delicado também, né? Eu amei. E você de casa? Agora, falamos do tecido que ele vai usar para fazer aí a aplicação do tecido adesivado. E eu quero saber agora com o Irã. Irã, o que você escolheu? Você não escolheu o Erglantines hoje? Escolheu o Erglantines? Escolhi o Erglantines. Eu posso fazer aquela bainha grande aqui, ó. É só eu fazer isso e vim alinhavando aqui. Ok. E fazer os pontos maravilhosos que é o Azul, né? Hoje eu vou trabalhar com dois adesivos, o Erglantines e maçã. Eu vou recortar eles, Rita. Eu vou tirar essa parte mais escura dele, tá vendo? Que é uma margem de proteção para o recorte, né? Isso mesmo. Vou desenhar ele, ele vai ficar dessa maneira. E aqui, ó, eu posso montar. Da melhor forma que lá em casa também quiser. É só você montar uma composição que mais lhe agrade. Aqui é uma maçã, uma folhinha, outra folhinha que eu tenho que compor com todos os elementos que tem nos dois adesivos. Fazer uma distribuição harmônica. Isso. Tanto as folhas quanto... Fiz a minha composição simples, prático. Cada vez a gente vem trazendo novidades que traz facilidade lá em casa, né? Vou cobrir, vou pôr a princípio na temperatura sintética, tá? Vou fazer isso aqui, tá vendo? Com calma. Nesse ponto, Rita, ele ainda não é fixo. Então, se por acaso alguma coisinha ficou fora do lugar e você olhou e não gostou, você ainda tá pra mexer. Posso tirar aqui ainda, ó. Ah, ok. Tá grudadinho, mas não tá colado. Não tá colado. Gostei da composição, beleza. E aí sim eu vou virar ele do avesso. Pronto. Aqui sim eu vou fazer a fixação completa. Tá esperto. Luiz é nívia, você vê. É, eu tô vendo nívia. O pessoal de casa não viu, mas nós vimos. Aqui, como diz o Luiz, não é pra passar roupa assim, não. Cada bloco aqui eu vou fazer uns 15 segundos, tá? Nesse caso não precisa, por ser do avesso, de proteger com papel. Não precisa, porque ele já tá... Eu protegi só o adesivo, na verdade. Certo. Como aqui o adesivo já tá no outro lado, eu não preciso disso. Aqui sim eu preciso de um pouco mais de pressão e um pouquinho mais demorado, essa parte aqui. Que é a fixação total do adesivo. Digamos que, ah, comecei a pintar, soltou um pouquinho, não tem problema. É só você voltar com o ferro e pintar. Ok. Tá? Ferro a pente. E depois dele fixado nesse segundo lado, com a temperatura ao godão, esfriou, você já pode colocar ele pra lavar e ele não sai. Pode colocar na máquina, tudo, que não tem problema algum. Tem que fazer direito e avesso. Isso, isso. O importante é mais o avesso do que o direito. Mais o avesso do que o direito. É, o direito você só ativa a cola. O avesso sim, que ela derrete, ele vai ficar fininho. Então, toda essa cola entra na trama do tecido e aí ficou permanente. Espera esfriar, tenta tirar. Se não conseguir, tá perfeito. Beleza, se conseguiu, volta com o ferro. Ah, deu uma descoladinha. Volta com o ferro, não fez certinho. Aqui eu vou usar álcool, qual o volume? O álcool 46. 46. Se alguma região, a gente, esses dias descobrimos que alguma região já tem ainda o 92. O 92. Caso seja o 92, aquele que a gente consegue acender a churrasqueira, colocamos um copo de água por um copo de álcool. No caso do 46, ele é puro. Aqui eu vou usar um pincel que mais me facilita, tá? Vou usar um pituar aqui. E esse álcool vai facilitar que eu faça isso aqui, ó. E ele deslanche mais fácil, tá vendo? Posso fazer isso. Ele vai expandindo, né? É, ele vai expandindo. E eu faço isso muito mais rápido. Lembrando que como é um tecido Estilotex, não há necessidade de você lavar ele pra tirar a goma pra você pintar. Porque antigamente tem alguns panos que a gente tem que deixar de molho, lavar, tirar essa goma. A Estilotex, não. Ela tem uma goma própria que deixa o fio todo alinhadinho. Sua pintura vai render muito mais, facilita. E não há necessidade de você ter que lavar pra tirar essa goma. Ele só vai lavar depois do uso mesmo. Isso. E aí a pessoa pega, assim, muitas das alunas pegam, e falam, nossa, mas ele é firminho, duro. Isso vai enxugar? A hora que você lavou, tirou essa goma, ele fica macio, enxuga perfeitamente. Estilotex e Luiz Moreira. Parceria legal. É, eu estou. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou fazer esse comentário, mas você tá vendo aí a aplicação das erglantins. Olha! Aprendeu, pessoal, olha lá. E também das maçãs, todas essas flores e frutos foram já pintadas pelo Luiz Moreira. Então, esse é o tecido adesivado. Você fez a aplicação, seguindo as orientações aqui do Irã Silva, o teu trabalho vai ficar igual. Vai ficar muito charmoso. Agora, o toque de como isso vai ficar mais bonito ainda vai ficar pra daqui a pouco, viu? Tá bom? Você ensina a gente? Ensina, sim. Ótimo! Porque, se de repente você gostou das erglantins, tem uma folha todinha de erglantins. Se você gostou das maçãs, também tem, mas nesse kit tem um mix. E esse mix, você vai estar olhando, daí eu vou mostrar um por um pra você. Primeiro, é claro, a gente começa pelo DVD. Esse curso tá incrível. Você vai aprender a usar as pinturas adesivas. Gente, de uma forma totalmente diferente. Você vai usar na madeira, você vai usar no tecido, vai usar no vidro, vai usar até sobre o barbante. Você vai falar, nossa, mas dá pra usar tudo isso? Dá! Você vai se encantar. E um detalhe, eu vou fazer questão de virar aqui nesse curso. São três professores incríveis que ensinam você esta técnica da pintura adesivada. Tá? E Luiz Moreira, o Irã Silva e a Célia Bonomi. Ó, todas essas fotos aqui do lado que você viu, todas elas são os trabalhos ensinados no DVD. E detalhe, hein? Vou virar de novo pra cá. Detalhe, tem também a apostila com o nome das tintas, o que você vai usar, as sugestões de uso. Tudo está aqui nessa apostila, muito bem acabada. Olha só. Com uma qualidade incrível. Opa, vou esperar vocês mostrarem. O material que você deve usar, como você deve fazer, tudo isso está aqui, olha. Olha só. Além de uma galeria de ideias pra você utilizar as pinturas adesivadas. Bom, tudo isso está aqui no DVD e na apostila, mas o material pra você praticar também está aqui. Os panos de copa, olha só que lindos. Claro, com a qualidade Estilotex. Tem aí os tecidos do jeitinho que o Luiz Moreira ensinou você. Bom, tem ainda aqui uma caixa quadrada em MDF. Gente, dá pra aplicar a pintura adesivada aqui também e muitos outros materiais. Tem seis adesivos exclusivos, Luiz Moreira. Olha aqui, tem as peras, morangos e várias flores. Inclusive, vem o papel manteiga para proteger a aplicação, tá certo? A sua pintura adesivada. E ainda vem esta tesoura soft multi-use. Então, se comprar agora, você já recebe a tesoura. Se você comprar outro dia, pode ser que a tesoura não venha. Mas, olha só, esse kit está demais, você pode parcelar. Você recebe na sua casa. Lembrando que estamos aí num setembro pra lá de especial. Você não paga o frete. Você pode aproveitar o dinheiro do frete, já que é de graça, e pedir mais pinturas adesivadas. Aproveite, é uma economia muito grande. Você não gasta nem sola de sapato, nem telefone você gasta. Porque se você ligar no 0800-265-55, a ligação é de graça. 0800-265-55 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Oportunidade, não perde. Luiz e Irã, a gente vai pro intervalo e a gente volta já já, porque ele tem outras etapas pra ensinar você. A gente volta. Hoje nós estamos mostrando pra você aqui no programa Arte Brasil a possibilidade de fazer um pano de copa de maneira diferente. E tem aí a qualidade Estilotex. É um pano de copa que já vem aí com o espaço bonitinho pra você fazer o ponto a julho. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, mas eu quero que os seus panos fiquem tão lindos quanto esse. Mas a Estilotex não tem só panos de copa. Ela tem um mix de produtos incríveis, com uma qualidade também incrível, claro, pra você abusar aí da sua criatividade. São diversos lançamentos todos os meses pra você compor aí a sua arte, deixando-a cheia de vida e, é claro, com sofisticação. Então use os produtos da Estilotex, assim como Luiz Moreira e o Irã Silva, pra você criar presentes, decorações e tudo que a sua imaginação permitir. Mas, para que a sua pintura seja perfeita, claro, você deve utilizar o tecido para pintar da Estilotex, que é o preferido pelos renomados artesãos aí do Brasil. Ele foi especialmente desenvolvido pra facilitar a técnica de pintura em tecidos. Mas o tecido que nós estamos mostrando hoje pra você, ele vai até além do tecido somente pra pintar. Porque agora, o tecido para pintar, também você poderá bordar, é isso mesmo. É um produto sugerido pelo nosso querido Luiz Moreira, aprovado pela maravilhosa Leila Jacobi, que é a rainha dos bordados. E desenvolvido, claro, com a qualidade Estilotex. O tecido Pinti Borde da Estilotex possui aí três frisos de urdume desfiados, já adiantados, pra facilitar o bordado. E, além de uma faixa de pelo menos 15, 16 centímetros de altura, que é ideal pra você explorar, pra fazer aí a sua pintura, a sua técnica. Então, conheça os produtos da Estilotex. É muito simples. Se você quiser mais informações, ou mesmo ter os produtos da Estilotex, você é logista que está assistindo o programa Arte Brasil, é só você ligar no 0800-771-8395. 0800-771-8395. E você pode acessar o site também, www.estilotex.com.br. E, olha, tem ainda no Instagram. Você pode ver as peças prontas, algumas ideias. Tem também no Facebook, no canal do YouTube. E você vai poder ficar aí, por dentro de todas as novidades da Estilotex. E eu aproveito pra mandar um beijo pra essa equipe maravilhosa da Estilotex, que sempre procura, não só trazer novidades, mas manter a qualidade de cada um dos produtos, pra que você aproveite aí, nas suas peças e faça peças lindas. Não pode esquecer, Estilotex. E você garante também, porque você conhece a qualidade de Estilotex, né, Luiz? Opa, a vida inteira, desde que eles começaram, eu tô trabalhando com o material deles. E você vem dando ideias, e dando ideias. Opa, e aí a gente vai fluindo. E essa empresa capta a ideia de Luiz Moreira e facilita a nossa vida. E você, como faz também, bota a mão na massa, você pode conferir isso, né, Irã? E facilita muito a nossa vida, né? Estilotex e adesivo Luiz Moreira. Olha só, eu fiz essa sombra, né? Já fixei ele, tá vendo? É um produto desenvolvido, pintado à mão por Luiz Moreira, né? E transformado nesse adesivo. É, isso que é interessante a gente falar, porque quando o pessoal vê o adesivo, acha que é só uma impressão. Não. Flor por flor, fruta por fruta, foi pintada pelo Luiz Moreira primeiro, pra depois ser transformada em estampa. Isso, exatamente. E foi criado por Luiz Moreira. Olha só, vou usar um stencil aqui, de folhagem, e vou trabalhar aqui umas folhagens. Tem umas posições certas aqui, que eu aprendi com o mestre aqui. Então, aqui vai do seu gosto, tá? Ou você faz uma estamparia, ou você vai do escuro pro mais claro, tá? Você só vai fazer essa, compor esse desenho, tá? Tá vendo? Eu vou fazer um tom sobre tom aqui, que eu vou usar o mesmo tom que eu usei na sombra, Rita. Poderia usar outro? Eu poderia. Mas aqui o nosso intuito é a gente facilitar a vida dessas meninas talentosas lá em casa, e meninos, né? Que hoje em dia todo mundo faz artesanato. Isso é verdade. Agrega valor à sua peça, facilita a sua venda. É preço garantido. Você usou tanto o galhinho inteiro da folhagem, quanto só a pontinha. Só a pontinha. Eu vou ver que aqui, ó, tem um espaço grande, mas aqui em cima tem um espaço pequeno. Então, aqui eu vou usar uma ponta pequena, né? Entendi. Você vai entendendo aqui. É sempre esse movimento que você precisa colocar no desenho. Quanto mais situações você colocar, mais natural ele vai ficar. Não fazer aquela coisa metódica. Todos os desenhos têm cinco folhinhas. Cinco folhinhas aqui, cinco aqui, cinco pra cá. Não. Um tem três, outro tem cinco, tem sete. Sempre dispondo, bem ele desalinhando. Dando harmonia. Isso. Na composição. E sempre respeitando o sentido do desenho, né? A distribuição que foi feita. Aprendi isso. E eu aprendo também, viu, Irã? Olha só. Vai dando um... Um toque, olha. Vai dando um toque, né? Na nossa composição. Ah, faltou um pouco aqui, faltou um pouco ali. Ali tá branquinho. Vamos colocar uma folhinha ali. Tem mais espaço, tá? Agora, eu queria mostrar uma coisa que eu acho muito legal. Daqui a pouquinho eu vou falar novamente sobre os tecidos adesivados. Luiz Moreira, por quê? Aqui você tá vendo que são várias frutas. Tem o cacho inteiro, mas dá pra você recortar. Tem as frutas separadas em muitas folhas. Ou seja, a pessoa pode fazer uma composição de flores e frutos, como você fez, né, Irã? Isso. Ou mesmo usar o galho todo, ou fazer um barrado inteiro só com as mesmas pinturas. Por quê? Tem de sobra. Tem. Quer dizer, uma pintura adesivada como essa daqui, nesse tecido, ele... você compõe mais que uma peça. Compõe, compõe muito mais. E vai sobrando pedacinho de um de outro, você vai colocando. Posso mostrar outra ideia? Claro, claro. Olha essa ideia aqui. É o mesmo tecido da coleção pinte e borde. A gente utilizou essa coleção de estampas, né? E olha a pontinha dela. Eu não quis fazer aquela barra aqui dobradinha. Como na peça ali tá dobradinha, né, Luiz? A gente colocou o crochê. E do outro lado também vem esses pontinhos. Olha como facilitou pra fazer o caseadinho, ó. Então não é só no barrado, a parte de trás também. Tem pra dar o acabamento bonito dos dois lados, olha. Dá uma qualidade. Porque quem faz crochê, eu já tentei fazer. É horrível. Vira, põe a sua blusa de fundo pra gente ver. Pode pôr de fundo. Olha lá. Olha lá. É horrível você ficar furando o pano e conseguir fazer tudo no mesmo alinhadinho, né? Olha, estilotec facilitou bastante. Facilitando a sua vida. Olha isso, que lindo que fica. Um pequeno biquinho já virou. Já, olha. Mais delicado. E isso valoriza a peça. Olha aqui com o fundo mais azul nela. Pronto, olha. Assim você consegue visualizar exatamente o que nós estamos falando. A estilotec já deixa pronto o desfiado pra você fazer, que é esse o dume, pra você fazer o ponto azul. Quer dizer, e você falou assim, até que facilita até pra fazer o crochê se a pessoa quiser. Agora, mostra. Ah, ela adora que eu estrago. Ah, adoro. Ah, estragou? Não, ó. Tá inteiro, pessoal. Porque a pessoa pode lavar na máquina. Pode. Não estragar. Esfregar na mão. Pode. Irã, eu volto já aqui com você. Porque essa demonstração do Luiz Moreira só foi só pra mostrar pra você que ao comprar esse kit que eu vou falar agora, você vai ter uma qualidade incrível. Por quê? Primeiro você aprende a usar a pintura adesivada. Tá aqui o Luiz Moreira, o Irã, a Célia Bonomi, ensinando você a fazer a aplicação dessa pintura adesiva. Bom, são vários produtos, vários materiais, vários artesanatos, que você não só aprende no DVD, no curso, mas também na apostila, que tem as aulas, todas as informações de cada uma delas, que você precisa, o tipo de tinta, o tipo de aplicação e etc, com todo passo a passo e mais algumas ideias pra você usar aí pra fazer a sua pintura adesiva. detalhe, nesse kit, além do curso e da apostila, vem também uma caixa em MDF pra você fazer aplicação. Vem também cinco tecidos já preparados como pano de copa pra você fazer a sua pintura adesiva e, claro, vem todo o material. lembra aquela pintura adesiva que nós mostramos ali, o Luiz Moreira amassando, esticando? Pois bem, são seis estampas lindas e maravilhosas que você tem pra usar aqui nesses cinco panos de copa. Ou seja, você fez a aplicação, fez o seu crochêzinho, o que você quiser, já valorizou o seu pano de prato, seu pano de copa, você já vende e já paga o kit. É isso mesmo, é pra você começar a trabalhar e começar a ganhar dinheiro. E vem também pra você proteger na aplicação, vem uma folha de seda, papel manteiga, perdão, e também uma tesoura. Então, se você comprar agora, você ganha essa tesoura, tá vendo a pontinha? Uma tesoura de precisão, pra você cortar os cantinhos das flores, das frutas e ter um trabalho muito bem acabado. Gente, tá legal o preço, você pode parcelar e mais legal ainda é que você vai participar desta campanha agora em setembro, que é frete grátis. Então, aproveite o dinheiro do frete pra pedir mais pinturas adesivadas, outras ideias aí, outras estampas. Aproveite, frete grátis. Tá acabando, hein? Tá acabando, tem que aproveitar porque daqui a pouco você vai ter que começar a pagar o frete. de todo o Brasil, pode ligar 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br. Irã, obrigada de você estar aqui. Obrigado a você. Muito obrigada, Luiz Moreira. Obrigado, valeu. É sempre um prazer ter vocês aqui, viu? Não saia daí, nós mostramos a pintura adesiva pra você, mas tem crochê esperando, é o crochê irlandês. A gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.